Jogos do futebol brasileiro, mais um confronto do famoso Grenal, um clássico regional com mais de 100 anos de história. É uma rivalidade que vai muito além dos campos e como se sabe, é sempre uma partida em que a torcida gaúcha espera uma coisa acima de tudo. Muita raça, muita vontade por parte dos dois clubes. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado, como sempre vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos, pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, o Joá faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. Ah, e a partida já começou, hein? Matan. Abriu ali pela direita. Ele tem espaço para a jogada. Recebeu em boa posição. Chocou! E a defesa afasta a bola. Decidiu jogar pela ponta. Belo drible, enganou a marcação. Ele chegou por ali para limpar o lance.